Você deve ter ouvido falar, ou deve ter lido notícias aí na mídia, na mídia, falando sobre as complicações do pós-Covid com relação ao coração, principalmente em atletas, em jogadores de futebol. Realmente, no pós-Covid você pode ter uma agressão do músculo cardíaco, que chama-se miocardite. Esse tipo de miocardite pode levar a complicação cardíaca mesmo, pode levar a insuficiência cardíaca, o coração ficar muito fraco, pode levar a arritmias e, eventualmente, pode levar até a morte. Mas, olha, graças a Deus, a incidência dessa miocardite, ela é muito pequena, para dizer, é muito pequena mesmo. Então, não é motivo para se preocupar. É claro que atletas de alta performance, pessoas que fazem muito exercício físico, que tiveram Covid, elas têm que passar por uma avaliação cardiológica completa. Elas têm que fazer uma ressonância magnética do coração. Isso para as pessoas que fazem, que são atletas de alta performance. Mas, se você teve miocardite, se você teve Covid e começa, depois de um certo tempo, tem falta de ar, tem palpitação, tem dor no peito, isso é motivo para você procurar um cardiologista, porque, realmente, pode estar acontecendo algum tipo de agressão miocárdica nesse long Covid, que chama-se, no pós-Covid, que a gente está aprendendo agora. Então, essa é a minha recomendação. Se você pode, você que teve Covid, procure o cardiologista para ver se você não teve nenhuma repercussão cardíaca do seu long Covid. Tchau. Tchau. Tchau.